Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas! Vocês estavam com saudade de mim? Tava assim, nem adianta querer falar que não tava, porque eu sei muito bem que tava, né? Olha, se você tá pela primeira vez, eu peço, gostaria muito que você se inscrevesse. Depois se você não gostar, você pode se inscrever e deixa o like, por favor. E minhas estrelinhas de casa, muito obrigada por mais uma vez estar aqui, não esqueça o like. Bom, mesmo eu estando na cidade, calma que eu vou explicar. Eu atravessei a rua, vim da banda de cá, gente, eu vim do lado de cá, no mesmo lugar que eu tava aquele dia, que tem uma mesinha aqui, ó, e uns banquinhos. Vou mostrar pra vocês. E o carro tá ali, ó. E, gente, é o seguinte, eu vim falar pra vocês que... Não tive como gravar ontem, foi impossível. E se eu não dou essa parada aqui, nesse momento é 1h05 da tarde, 13h05. minuto. Se eu não paro aqui pra conversar com vocês, eu não conseguiria gravar também. Foi dois dias de pauleira mesmo, bastante trabalho lá no sítio, pra conseguir sair hoje pra vender, né, gente? Embora eu tô com pouquinha verdura, assim, pouco alface, que é o carro-chefe. Eu trouxe o quê? 20 pés de alface por aí, 22. Só de um tipo. Eu só tenho o pé de galinha. Só o pé de galinha. O Vitor tá me ligando, mas eu não vou atender. Depois eu retorno. Então, gente, mas aí tem bastante rúcula, couve, almeirão, chiconha, espinafre, que vocês viram que é a coisa mais linda. E, gente, tô vendendo bem, graças a Deus, né? Mas só que eu não tenho o alface, né? Já teve três clientes, pessoas diferentes que queriam comprar. Comprar, mas daí eu nem pude vender, porque, tipo, é quase que encomenda, que são clientes que eu já sei que compra toda terça-feira, entendeu? E mesmo que uma terça-feira ou outra, a pessoa não compra, mas eu tenho que passar naquela casa e ter a mercadoria que eu sei que a pessoa gosta, né, gente? Então, é... é o meu jeito, né, de trabalhar. Eu... tem que ser assim, né? Então, eu deixei de vender três pés, né? Mas que bom que uma das senhoras que ia levar um pé de alface, e no outro lugar mais dois, sabe? Essa senhora que ia levar um pé de alface, no fim ela acabou levando pepino e rúcula, né? Então, passou até o endereço da casa, porque isso aconteceu lá na frente da papelaria Estrela. Ó, Aline, ó, na natureza. Gente, tá um calor aqui que, ó, vocês estão vendo que eu tô muito suando, então... Por isso que eu vim gravar fora do carro, porque é impossível. É claro que eu sei que não vai ficar um vídeo legal, né, gente? Assim, porque eu tô segurando vocês na mão, então eu sei que fica balançando, né? Mas eu tinha que vir falar aqui pra vocês. E eu vou aproveitar nesse vídeo aqui e vou responder um comentário, e se der eu vou responder mais um, tá, gente? Bom, então, eu quero até pedir desculpa por ontem, além de não postar vídeo. À noite eu até peguei uma foto, deu lavando e selecionando tomatinho cereja de domingo, que eu já vendi todos. Só tem uma bandejinha, eu acho que eu trouxe onze, eu vendi todas, só tem uma. Todas as couves também só tem duas ou três. Então, ou seja, tá vendendo muito bem, graças a Deus, né? Outro motivo também que a gente tem que agradecer, eu tenho muito que agradecer, foi a semana passada, eu liguei pra... Liguei. Eu falei com vocês desse mesmo lugar e eu tinha passado muito mal, né? Eu tava muito ruim, eu tive tontura, vocês lembram, gente? Então, hoje eu tô no mesmo lugar, mas completamente diferente, super bem. O que que eu tinha? Era gripe, né, gente? Como vocês podem ver, eu ainda tô com gripe. Só que, é claro, bem mais fraca, porque ela vai sarando, né? Mas tô. Então, é a gripe mesmo. Então, isso daí é... Tá tudo bem, tudo certo. Então... Aí eu queria falar, responder um comentário seguinte. Uma estrelinha perguntou, eu printei seu comentário, só que agora tá no outro celular, amiga, então não vou conseguir falar seu nome. Se eu ia trabalhar na prefeitura. Muita gente me pergunta isso, inclusive no privado, gente. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, olha. Se fosse hoje, se fosse hoje, eu iria. Tá, gente? Se fosse hoje, eu iria. Vocês me ajudaram a decidir. Se fosse hoje, eu iria. Só que, não é hoje. Então, quando chamar, eu não sei como... Dedão. Até chamar, eu não sei como que vai estar as coisas, né? Vamos supor que até lá esteja vendendo muito, que esteja dando tudo muito certo lá na horta e tal. E se o canal estiver melhor até lá, aí eu acho que eu não vou, né? Mas, eu tô falando pra vocês, se fosse hoje, eu iria. Então, lá na frente, eu não sei ainda, porque só a hora que chegar lá, pra eu ter certeza se realmente eu vou, né? Como eu já disse num comentário, que fizeram numa live, Gente, não é fácil da minha idade ter que começar um novo serviço. É de motorista, é uma coisa que eu sei muito bem como que é, entendeu? E horário, né? Ali, pegar das sete às cinco. E não é das sete às cinco. É bem antes. Você vai ter que começar. Que nem eu que moro lá no sítio, vocês podem ter certeza. Mas, eu vou ter que sair de lá umas cinco horas, dez pra cinco. Porque eu tenho que ter todas as crianças entregues até às sete, né? E eu também só vou chegar lá, vai sair cinco e meia, aí tem a escola que sai seis e dez, ou seis. Eu vou chegar lá em casa, igual eu chegava antes, sete e meia, quinze pras oito, às vezes sete. Depende, gente, porque a gente não pode escolher. Às vezes a linha que vão passar pra mim, um exemplo, é lá no Hotel do Roco, é lá na Fazenda do Basílio, é longe, entendeu? Então, nesse caso, eu vou chegar mais tarde, entende? Só que não é por nada de chegar tarde, nada disso. É porque, vocês entenderam? Eu não vou ter tempo pro canal, vai ser difícil eu ter tempo pro canal. Eu vou ter pouco tempo lá pra casa. Mas, enfim, se fosse hoje, eu iria sim, tá? Agora, lá na frente, talvez eu vá, talvez não, aí eu não sei explicar. Mas eu creio que eu vá, pelo menos pra... Eu tenho 90%, eu falo pra vocês que eu vá. Pelo menos pra eu falar, eu tentei, entendeu? Porque a gente tem que tentar, né? Só que tem um detalhe, gente, eu não fui chamada. E nada me afirma que eu vou ser chamada, vocês entendem? Até agora, os que estão sendo chamados, muitos, uns já arrumaram o serviço, então não querem. Outros não têm a documentação necessária, então não pode. Porque quando você é chamado, você não tem prazo. É cinco dias, tem que apresentar tudo lá, entendeu? Então, quem não tem certos documentos, não vai ter como tirar como os cursos que a gente tem. A carta não pode estar vencida, bastante coisa, né, gente? Aí, tem várias outras coisas que nem precisa, não cabe eu falar aqui. Então, até agora, tá sendo chamado rápido, começou a chamar faz pouco tempo e só tem 20 na minha frente. 20 é um número pouco, porque, gente, foi muitas pessoas que fizeram muito, 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 entendeu? E só que pode ser que daqui pra frente, todos que eles chamem, pode ser que daqui pra frente, de 10 fique 10, entendeu? De 5 fica 5, ou de 10 fica 9. E aí, moto, né, gente? Olha, ai, esses motoqueiros, misericórdia, você não sei quem mora por aqui, por perto, viu o que aconteceu ontem, né, na região de Campinas? Ei, lasqueira, mais gente me ligando. E é o Vitor, sabe que você não atendo, porque eu tô ocupada com, né, gente? Mas tá tudo bem, muito obrigada. Gente, então eu tô aqui pra fazer esse pequeno vídeo pra vocês, pra aproveitar e responder o comentário e pra dizer e compartilhar com vocês o meu muito obrigada ao universo, ao nosso Criador. Obrigada a todos vocês por eu estar bem, por eu ter emagrecido mais um quilo, por eu estar me sentindo animada. Tô preparando um vídeo aí de domingo, selecionando tomate, mas é vídeo que precisa editar, gente. Então, eu não consegui nem fazer isso ontem, eu não parei um minuto, nem domingo e nem ontem. Os dois dias eu fui até, assim, 10 horas da noite, tá bom, gente? 10, tô exagerando, mas até 9, 9 e pouco eu fui, tá? Então, ó, super beijo, muita paz, gratidão. Então, ó, eu tirei uma foto ontem, eu lá mexendo com os tomates, eu ia pelo menos postar na comunidade pra falar, gente, tá tudo ok. Porque eu sei que tem quem se preocupa, né? Mas acontece, gente, que esqueci. Vocês acreditam? Acredita, né? Então é isso, gente, ó, todos fiquem com Deus, fiquem na paz. Minha gratidão a todos e até o próximo vídeo.